Música 16 presos de Manacapuru foram transferidos nesta sexta-feira para o centro de detenção provisória aqui em Manaus. A ação faz parte do cumprimento de determinação judicial que obriga a Secretaria de Administração Penitenciária a transferir para a capital os presos que estão à disposição da justiça na delegacia do município. Depois da transferência, uma revista foi feita na delegacia de Manacapuru, onde permanecem presos outros 16 detentos. E cinco homens foram presos em Borba, no interior do estado. Segundo a polícia, eles já tinham assaltado várias lojas aqui em Manaus. E olha, planejavam roubar uma casa lotérica lá no município. O vídeo mostra desde o momento da prisão em Borba até a chegada deles no aeroporto de Manaus. Os cinco integrantes da quadrilha foram identificados como Gervásio Correia Lima, Josiel Marques da Silva, Keverson Pereira da Costa, Kevin Pereira da Costa, que são irmãos, e Ronaldo Lindoso Ancieto. Segundo informações da polícia, foi através de uma denúncia anônima que os policiais aqui da especializada conseguiram chegar até esse bando. Eles já teriam assaltado vários comércios aqui na capital, quando decidiram ir para o município de Borba. A delegacia geral está dando apoio logístico, todo tipo de apoio para as delegacias especializadas, distritos policiais. Com os suspeitos foram encontradas duas armas, além de sete celulares e oito munições intactas. Conseguimos, no trabalho de três dias, monitorar o espaço dessa organização criminosa. Foi feita a prisão, eles foram flagranteados aqui em Manaus por roubo majorado e participação em organização criminosa. Em depoimento, o grupo confessou que o objetivo da ida ao município era assaltar a casa lotérica. Sendo que eles começaram a operação deles, a tentativa de roubo, eles estavam escondidos numa invasão, como se fosse um sítio. Posteriormente, dois dias depois, eles passaram para a cidade, para uma casa bem próxima à loteria. E um homem suspeito de matar o vizinho com uma facada foi apresentado hoje na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O crime foi no mês passado, depois que o suspeito e a vítima ingeriram bebidas alcoólicas e se envolveram em uma briga. Juarez Pinheiro de Lima, de 35 anos, conhecido como Branco, foi preso depois de se apresentar com um advogado na delegacia de homicídios, na tarde da última quarta-feira. Juarez é o principal suspeito de ter matado Ivanilson Gonçalves Juvencio, de 34 anos, que era seu amigo. O crime aconteceu no dia 16 de dezembro de 2018. No dia do fato, os dois estavam bebendo juntos, quando, em certo momento, acabaram discutindo por conta do alto som. Foi quando eles se envolveram em uma briga corporal e Juarez pegou uma faca e desferiu contra o próprio amigo, que chegou a ser socorrido, mas morreu antes mesmo de chegar no pronto-socorro. Ele largou um soco comigo, saiu para fora, pediu para eu sair para fora e que ele ia me matar. Aí, de lá, ele pegou um pedaço de pau de tacu na porta da minha casa, aí saiu fora do trigo da minha casa. Eu tentei fechar a minha casa, ele largando o pau e vindo. Aí foi na hora que eu peguei a faca de sofá e cortei ele. Ele saiu nisso. Ele vai ficar à disposição da justiça para responder pelo crime que ele cometeu. Será levado ao tribunal do júri, possivelmente será condenado e vai ter que pagar pelo crime que ele praticou. A esposa da vítima esteve na delegacia e contou o que viu no dia da morte do marido. Eu disse, abre a porta, meu filho, que eu quero ver quem é. Aí ele disse, não, é... Eu digo, é o teu pai. Aí ele abriu a porta, aí ele foi empurrando, né? Já eu lhe vaciando, chamando palavrão, né? Quem era ele, quem era ele. Aí eu disse, o que é isso? A pai entra para dentro de casa, aí ele já foi. Voltou de novo, se tem... Voltou para a casa do Jorês. Aí foi questão de segundo, ele desvirou a facada já. Foi na hora que ele voltou para dentro de casa. Aí ele morreu e me furou, a morreu e me furou. Aí já foi questão de morrer rápido no meu braço. A vítima deixou quatro filhos. Emocionada, a esposa pede justiça. Estou ajudando pela minha sogra. Minha sogra está muito mal. Eu estou desesperada, porque meus filhos, mãe, o papai vai voltar. E agora que ele se apresentou com a advogada, ele não foi homem o suficiente para furar meu esposo. Por que ele se apresentou com a advogada agora? Juarez vai responder por homicídio qualificado e foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. A Prefeitura de Manaus começou a liberar hoje o pagamento do auxílio aluguel para 546 famílias atingidas pelo incêndio do bairro Educandos. Ao todo, 735 famílias tiveram cadastro aprovado para receber o benefício e as primeiras contempladas apresentaram todos os requisitos necessários para o recebimento desse auxílio. No próximo bloco, as dificuldades para a inclusão dos deficientes auditivos no mercado de trabalho e a importância da língua de sinais nesse processo. É o que você vê depois do intervalo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti